Travado do Espanhol, grupo número 12, Cuba. Luísa, número 8, Mariana, número 9, Isabela, número 6, relator, Júlia, número 7. Pensa, vamos falar. Curiosidade, aspecto positivo e aspecto negativo. A primeira cidade em Rosario. Santiago de Cuba, uma cidade de Plata. Sol e cultura. E o aspecto negativo é que é comunista. É comunista. Tá. As cidades principais de Cuba, Santiago de Cuba. E La Habana, que é a capital da República de Cuba. Travado. Travado. Taxa de desempenho de 1,9%. Percebem barro salário. Mariana. Passa de cana. É um trabalho. É uma grande maioria de Cuba e o salário gira em torno ao equivalente de 25 ao mês. 50 restava por los cartadores de cana. Assim como médicos, engenheiros e medicamentos. Educación. Cuba. Um dos melhores sistemas de educação. Educação gratuita. Negativo é que eles participam... Do aspecto negativo é que eles não participam de exames internacionais. Cuba, como falam, que tem uma educação ótima. E eu pesquisei na internet e não achei que um homem, ele foi à Cuba e não viu nada demais na educação. Só que ele viu que são escolas boas. Cultura. Dança, bebê ou colina, sustentada por recursos naturais. Não, não sei. Tem muito. Muitas. E o aspecto negativo são muitas de emissões. Economia. A economia urbana está sustentada por recursos naturais que bandeja milenários. Como o níquel e o caboto com paisagens propicadas que atraem a milhões de turistas cada ano. Certo. Eu vou explicar de cultura. Vou falar um pouco da comida. Lá em Cuba, eles têm que misturar. Eles misturam muito. Eles gostam de misturas. Ecologia. Pláias de azules águas e bosques exóticos. O aspecto negativo. Não aproveitar em torno para ser. Más turistas. As pléias de Cuba são únicas por vários tons de arena. Desde o tom branco até o tom dobrado. Certo. Sim? Ok. Biografia. População de 7,7 milhões. E o aspecto negativo é que é uma ilha. Então não tem... Em volta. Ok. E calma, bom. E aí E aí E aí Obrigado.